Eu só quero paz, livre pra viver o que eu quero ser Agradecer mais, cada dia quente que ainda vamos ter Nesse pôr do sol, celebrar, sem hora pra sair Eu tô de férias, desde que eu nasci Desde que eu nasci Eu só quero paz, livre pra viver o que eu quero ser Agradecer mais, cada dia quente que ainda vamos ter Nesse pôr do sol, celebrar, sem hora pra sair Nesse pôr do sol, celebrar, sem hora pra sair Eu tô de férias, desde que eu nasci Desde que eu nasci Eu tô de férias, desde que eu nasci